O domingo foi de decisão no estádio municipal de Aldeias Altas pela 19ª Copa Greenville de Futebol. Se enfrentaram na grande final Boca Júnior nas cores azul e amarelo e Bragantino. O primeiro tempo foi equilibrado, com um para o Boca, com Felipe, e um para o Bragantino, que marcou com o Prefeitinho. Mas no segundo tempo, o Boca Júnior distanciou no placar. Paulo Sérgio e Tabé marcaram dois gols e decidiram a partida. Final, Boca Júnior 3, Bragantino 1. Estou muito feliz em ser campeão por esse time, que quando eu cheguei aqui foi o meu primeiro time. E é um prazer enorme ser campeão, mais uma vez por esse time. Porque eu fui campeão uma vez já, mais uma vez agora campeão novamente. Na final eu acredito que a gente foi superior o tempo todo. Pegamos o gol do empate, fizemos 1x0 e pegamos o gol do empate, mas continuamos, não baixamos a cabeça. E no segundo tempo concretizou, eu acho que ganhou a melhor equipe, que jogou melhor e conseguiu fazer os gols. E no final a gente conseguiu mais um título para essa história gloriosa que é do Boca Júnior aqui em Aldeias Atos. A Copa Greenville de Futebol durou quatro meses e deu R$ 7 mil em premiação para primeiro, segundo e terceiro lugares. Além do melhor artilheiro e goleiro. São 19 anos que a gente faz essa competição, onde eu corro atrás dos patrocinadores, tenho o apoio dos pequenos empresários aldeenses. E estou aí, mais uma vez, entregando essa grande festa esportiva à população de Aldeias Altas. O lazer que a nossa juventude tem é justamente o esporte, o futebol dentro da cidade de Aldeias Altas. E isso a gente tem dado total apoio. Dois times bons, um bom futebol, demonstraram um bom futebol. E isso é que é o importante para Aldeias Altas. Quem tem a ganhar são os jogadores, quem tem a ganhar são os familiares dos jogadores. E que vem o principal, que é a torcida, que sempre se faz presente. Então eu só tenho aqui que agradecer a Deus em primeiro lugar. E ao mesmo tempo agradecer a todos os desportistas e ao nosso povo de Aldeias Altas. Na realidade é muito importante. A Copa Greenville são mais de 19 anos. E que nós estamos aqui para colaborar, porque ver que o esporte traz a melhoria da qualidade de vida.